Estamos ao vivo aqui. Olá pessoal, olá amigos, estão acompanhando a nossa transmissão. Meu nome é Wesley Antunes, nós estamos aqui com Mirivan, coordenador do MTE de Cateau, e a nossa coordenadora do MTE de Guilena, professora Paula. Então, nós estamos aí hoje com a nossa formação do StreamYard. Vamos passar a palavra para a professora Paula, nossa coordenadora. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa formação de hoje, sobre StreamYard. Já quero deixar aqui o nosso agradecimento ao professor Mirivan, do MTE de Cacoal, que está participando conosco, né? Tivemos essa parceria e auxílio dele para realizar essa formação. A professora Fátima e a professora Andréia, devido a outras demandas, não puderam entrar aqui conosco ao vivo, então ela já deixa o abraço delas e agradecimento à participação de todos vocês aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom proveito, boas informações, que vocês possam perguntar nos comentários, qualquer dúvida, que nós estaremos, né, ao longo da formação explicando e aprendendo um pouco mais essa ferramenta. Essa ferramenta tem por objetivo auxiliar-vos na escola, nas reuniões, nas formações de vocês, reuniões com os pais, ela vai ser de grande ajuda e de grande valia dentro da, do, das formações das escolas, né, das reuniões, essa limitação que nós enfrentamos do Google Meet, limitar a 100 pessoas, né, então já com essa ferramenta a gente vai ter um benefício a mais para estar realizando, né, as reuniões dentro da escola mesmo. Então, sejam muito bem-vindos, que temos uma manhã de formação proveitosa, e eu agradeço já ao Wesley por estar dirigindo essa formação, juntamente com o Mirivan, temos também a nossa formadora Raquel, depois ela vai estar entrando aqui para estar participando com a gente, e também agradecer ao nosso, ao nosso técnico Henrique, o Henrique ele não pode participar devido a outras demandas de manutenção mesmo, parte técnica, que tem chegado na nossa CRE, tem chegado na escola e nosso laboratório. Então, eu agradeço a participação de todos e vamos ter um bom proveito nessa manhã de hoje. Pode passar para você, Wesley, obrigada. Obrigado, professora Paula. Bom, a nossa ideia de trazer essa formação aqui para vocês é em função, como a Paula disse, da limitação do Google Meet, ele, a conta que nós temos disponível, permite que somente 100 participantes participem, né, de uma de uma videoconferência, todo mundo junto, né? E isso acontece, causa um problema, principalmente nas reuniões de pais, que excede esse limite muito, na maioria das escolas. Então, a gente vai, nós vamos apresentar as ferramentas deste, deste programa, deste aplicativo aqui, que nós estamos utilizando, que é o StreamYard, né? Ele permite as transmissões ao vivo, né? A gente pode configurar, agendar as transmissões, nós podemos iniciar a qualquer momento uma transmissão e permite que a gente tenha esse momento aqui com vocês no YouTube. Ele gerencia, tem um estúdio para gerenciar toda a transmissão no YouTube. E aí eu vou pedir para o nosso amigo Mirivan, coordenador do NTE de Cacoal, dar uma palavrinha, lá em Cacoal nós já temos escolas que utilizam essa ferramenta do StreamYard em reuniões e ou para fazer lives, né? É interessante também que nós temos professores que têm essa curiosidade para fazer lives, né? Promover o seu trabalho através de lives no YouTube. Então, Mirivan. Bom dia, Wesley. Bom dia, Paula. Bom dia aí aos colegas que estão nos assistindo, né? Aos coordenadores de NTE. Eu vi por aqui a professora Maria Helena, tá? O pessoal de Rulim também. E é um prazer essa parceria com a NTE de Vilhena, né? Nesse momento, a gente está trazendo novas ferramentas aí para os professores, para os gestores de escola. A gente sabe que tem aquela limitação do Google Meet, né? Poucas pessoas vão participar de um evento. E essa plataforma, o StreamYard, ela é muito simples e ela permite que a gente faça um evento não só para 100, 200, 500, mas para milhões de pessoas, né? Porque é uma transmissão via YouTube. E ao longo do dia aqui, dessa manhã, pode ter certeza que será muito proveitosa, porque temos aí o professor Wesley, formador, detentor de um grande conhecimento. E estamos aqui para colaborar com ele. Sucesso aí a todos nós. Obrigado, professor. Obrigado, Mirivan. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar. Nós estamos aqui, nesse momento, com 66 pessoas. Nós abrimos as inscrições via formulário. E nós tivemos quase 230 inscrições de todo o Estado. Nós, inicialmente, pensamos que não teria muita gente, que teria somente as pessoas da nossa jurisdição, mas ainda bem que nós temos gente de todo o Estado, né? O live no YouTube é aberto para qualquer pessoa do mundo que tem acesso à internet. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Para mostrar aqui como funciona o StreamYard, primeiramente, nós devemos criar um canal no YouTube. Quando a gente tem uma conta do Google, a gente tem acesso a todos os aplicativos do Google. dentre eles, o YouTube, né? E para fazer uma transmissão ao vivo, é necessário a criação do seu canal e a ativação da transmissão ao vivo do próprio YouTube. Essa transmissão ao vivo, ela demora... Essa ativação de transmissão ao vivo demora 24 horas para ficar disponível. Então, quando vocês forem criar, vocês têm que ativar a transmissão ao vivo do seu YouTube com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Para eu poder mostrar toda a explicação da parte de transmissão do YouTube e como criar a conta do StreamYard, eu gravei um vídeo com essa parte da explicação e nós vamos retornar ao vivo após... Quando nós tivemos que mostrar o estúdio do StreamYard, onde é possível que eu mostre ao vivo. Então, eu vou compartilhar com vocês. E nós temos também um comentário fixado aí no YouTube. O primeiro comentário está em destaque, que é uma lista de presença, é um formulário de presença, confirmação de presença. Basta que vocês cliquem nele para que vocês confirmem a presença. Vocês vão colocar as informações pessoais de vocês e tem, ao final, tem uma... Nós pedimos que vocês avaliem a nossa formação. Então, vamos lá. Para fazer a live no YouTube, ou seja, uma transmissão ao vivo, nós precisamos ativar o nosso canal do YouTube. Então, nós vamos entrar em nossa conta do Google. Você pode ser acessada diretamente pelo Gmail ou, caso você queira entrar direto no YouTube, também não tem problema. Vou colocar aqui o nosso e-mail. Pode ser o e-mail Gmail ou pode ser o seu e-mail institucional, no nosso caso aqui de Rondônia ou Arroba Seduc. Vou colocar a nossa senha. Aqui estamos em nossa conta do Google, conta do Gmail. E aí eu posso acessar diretamente pelo Google Apps aqui e abrir o nosso YouTube. Clicando aqui no ícone do YouTube, ele abre uma nova aba com o nosso YouTube. E para criar o nosso canal do YouTube, nós podemos vir aqui direto nesta câmera com o sinal de mais. Quando a gente passa o mouse, aparece escrito criar. E aí eu posso clicar diretamente em transmitir ao vivo. Ele vai pedir a criação do canal. Você pode inserir uma imagem, clicando aqui em faça upload de uma imagem, uma imagem do seu computador. Pode ser uma foto sua, ou alguma logomarca da sua escola, ou do canal que você queira criar. Você pode alterar este nome, ou pode deixar o nome que está. E basta clicar em criar canal. O canal está criado, mas nós precisamos ativar as transmissões ao vivo. E nós vamos novamente lá em criar, transmitir ao vivo. A transmissão ao vivo não está disponível no momento. Então, uma dica muito importante. Esses passos que nós estamos fazendo agora, você deve fazer com uma antecedência mínima de 24 horas antes da data da sua transmissão ao vivo. É bom que você faça isso com uma antecedência maior, para que você possa configurar a sua transmissão ao vivo com tranquilidade. E aí nós vamos clicar aqui no botão ativar. Ele vai pedir um número de telefone para que ele possa enviar um código. Vamos clicar em verificar. E aí você vai clicar aqui, colocar o seu número de telefone com o DDD, no nosso caso de Rondônia M69, e o seu celular, para que ele possa enviar o código para você. Clique em receber código. O código virá como mensagem para o seu celular. E aí basta que você digite o código que você recebeu no celular. É o código de seis dígitos. Clique em enviar. Seu telefone foi verificado, o número do telefone. E você pode voltar para a aba anterior. E ele te dá algumas opções, que você pode configurar a sua transmissão. Se você quiser que a sua transmissão inicie imediatamente, lembrando que você não conseguirá fazê-la imediatamente ao criar, ao ativar a transmissão ao vivo. São necessárias 24 horas para que a transmissão ao vivo seja ativada. Então você tem a opção de iniciar quando estiver ativada a transmissão ao vivo. Agora mesmo, imediatamente, quando o canal estiver com a transmissão ativada. Ou você poderá programar uma transmissão para o momento posterior. Então bastaria clicar no botão iniciar e seguindo os passos. Poderia fazer isso com uma webcam integrada, ou com um software de streaming. Seria, por exemplo, muita gente usa o OBS. Mas nosso canal ainda não está ativo. Então eu vou sair daqui. Eu voltei para a nossa página inicial do canal. E aí quando a gente clica aqui de novo no botão criar, ele vai dar a mensagem de que você precisa aguardar 24 horas. Tudo pronto em 24 horas. A ativação de transmissões ao vivo na sua conta leva 24 horas. Assim que concluída, você poderá iniciar uma transmissão imediatamente. Após essas 24 horas, você poderá ativar, por exemplo, a sua conta do StreamYard. Que é o nosso estúdio virtual que nós utilizaremos para configurar e gerenciar as nossas transmissões ao vivo. Então vamos lá abrir o nosso StreamYard. Vamos clicar aqui no botão mais para adicionar uma nova guia. E aqui na barra de endereço, você vai digitar streamyard.com. Como eu já acessei, ele aparece aqui para mim. Clique em cima. E esta é a tela inicial do StreamYard. Uma vantagem, uma coisa interessante que o StreamYard possui, oferece para a gente, é que você não precisa ficar fazendo cadastros. Basta que você insira o seu e-mail aqui, que ele vai enviar um código para o seu e-mail. E toda vez que você precisar entrar na sua conta no StreamYard, basta que você clique em login, digite o seu e-mail, que ele vai enviar um novo código, um código de seis dígitos para o seu e-mail. E aí você não precisa ficar lembrando senhas. Então, ao usar pela primeira vez o StreamYard, você vai clicar aqui neste campo e digitar o seu e-mail. Clique aqui no botão azul, Get Started. E ele enviará o código com seis dígitos para o seu e-mail. Aqui está o código, a mensagem com o código. Basta clicar em cima dela e selecionar este código com seis dígitos. Nós vamos selecioná-lo e copiá-lo. Pressione Ctrl-C, as teclas Ctrl-C, no seu computador. Ou com o botão direito do mouse, em cima dos números selecionados, clique em Copiar. Nós vamos aqui na aba do StreamYard. E aí você vai colar aqui o código de seis dígitos. Clicando com o botão direito e colar, ou Ctrl-V. Vamos clicar em Login. E bem-vindo ao StreamYard. Vamos clicar no botão Onboard. Estamos aqui no nosso StreamYard, já com a nossa conta. E o StreamYard permite que você faça transmissões ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Periscope, pelo Twitch, ou uma transmissão personalizada por algum site RTMP. Eu vou mostrar para vocês, caso você quisesse já configurar a sua transmissão, bastaria clicar aqui em YouTube Channel. Mas eu vou mostrar as possibilidades que ele oferece. O StreamYard tem uma conta gratuita, que é a que nós iremos usar, que já possui muitos recursos. Mas caso vocês queiram recursos adicionais, tem a versão paga. E aí, para ter acesso a essas opções, nós vamos clicar aqui em Upgrade. E aqui está. Outra coisa. Ele só tem versão em inglês. Ele não tem uma versão em português. Mas nós podemos driblar isso utilizando o tradutor do nosso navegador. Clicando com o botão direito. E aí, a gente pode clicar aqui em Traduzir para o Português. Ele traduz a página. Isso pode ser feito em qualquer página do seu navegador, que esteja em inglês. Então, a versão gratuita, ela tem os limites. Ele mostra, em todas as transmissões, o logo do StreamYard. Aparecerá no canto superior direito. Nas transmissões, você tem limites. possui um limite de 20 horas por mês. Então, se você precisar fazer mais do que 20 horas de transmissões ao vivo por mês, a conta gratuita para você não será interessante. E permite que 6 pessoas apareçam ao mesmo tempo na tela. E ele tem as versões pagas. Tem a versão básica e a profissional. Que custa 20 dólares por mês e a outra 39 dólares. E aí, elas têm as opções de colocar mais 10 pessoas na tela ao mesmo tempo. Você pode personalizar um logo, colocar sobreposições, imagens que aparecem na sua frente. Mudar os fundos, a imagem que aparece de fundo. permite que você utilize até 3 destinos para a sua transmissão ao vivo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero que minha transmissão apareça no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Somente com a versão paga é possível fazer isso. Com a versão gratuita, não é permitido. Então, vamos voltar aqui na página anterior. Então, eu vou voltar com a página em inglês. Assim, todo mundo terá a mesma visualização. Se eu quiser fazer uma transmissão para o YouTube, que é o foco da nossa formação de hoje, basta que eu clique aqui. E se você quisesse fazer pelo Facebook, bastaria clicar em cima e seguir os passos. Como eu estou usando a conta que eu criei agora, o canal foi criado agora, ele não vai me dar a opção. Ele vai pedir para que eu aguarde as 24 horas. Então, para mostrar para vocês uma conta que já está em uso, vou sair desta conta e vou adicionar uma conta que nós já temos. Quando você precisar sair, você vai clicar aqui em My Account e clica em Logout. Ele volta para a página inicial. Então, eu vou fechar aqui e vou sair desta conta. Vou acessar uma conta que nós já temos, que é a conta nossa do MTE. Eu vou deixar a conta aberta, porque a gente precisa estar com ela aberta para pegar o código que o StreamYard envia para nós. Vou abrir aqui em Google Apps o nosso YouTube. Vou deixar ele aberto, uma guia aberta. Clicando aqui em YouTube. E vou voltar lá no StreamYard que já está aberto, né? Se eu não tivesse, eu adicionaria uma aba e clicaria na barra de endereços e digitaria o StreamYard.com. Como eu já tenho uma conta aqui, depois que você for utilizar pela segunda vez em diante, você vai clicar aqui em Login. Não precisa mais inserir o seu e-mail aqui. Vem diretamente em Login e digita o seu e-mail. Clique em Get Login Code para que ele possa enviar o código de seis dígitos para você. E vamos lá no e-mail pegar o código. Aqui está o e-mail. Ele envia imediatamente. E aqui, basta que você selecione como foi feito da outra vez, copie o Ctrl-C e volte à página do StreamYard. Cole o código aqui e clique em Login. Pronto. Aqui estou com a minha página. Essa página aqui, esta conta minha, eu tenho aqui, ele já mostra as minhas transmissões que eu tenho agendadas. Eu tenho uma transmissão agendada aqui. e eu também posso abrir aqui as transmissões que eu já fiz, as transmissões passadas. Aqui está uma transmissão finalizada. Aqui eu tenho a opção de entrar no estúdio para visualizá-la. Eu posso apagar também. Eu posso ver essa transmissão no YouTube clicando aqui. Mas eu vou voltar aqui nas transmissões. E para criar uma nova transmissão, você pode clicar aqui no botão Create a Broadcast ou você pode vir aqui em Destinations. Como já está aqui na tela, se eu clicar aqui, ele já está marcado aqui o símbolo da minha conta, do NTE, e o símbolo do YouTube. E aí eu poderia aqui fazer a descrição de uma nova transmissão. Ou, vou fechar aqui, eu poderia vir aqui em Destinations, clicar aqui em Adicionar um destino e aí eu posso selecionar aqui onde eu quero. se eu não quiser o YouTube, eu posso clicar no Facebook. Mas no nosso caso específico, é uma transmissão no YouTube. Clique aqui. Ele vai pedir, você tem que dar permissão para que o YouTube, para que o StreamYard tenha acesso à sua conta. Você vai selecionar a sua conta e aí, aqui embaixo, você vai permitir para que o StreamYard tenha total acesso à sua conta do YouTube. Ele possa transmitir para o YouTube. E aqui está, já está conectado. você vai clicar agora, você vai clicar agora em Create a Broadcast. Clique na sua conta e coloque o título da transmissão. Por exemplo, Reunião de Pais. Você pode colocar uma descrição para essa transmissão, para que todos tenham acesso à descrição, falando sobre alguma coisa. Nossa, por exemplo, está falando sobre o StreamYard. Essa transmissão, ela pode ser pública. Eu recomendo que, quando vocês forem fazer as reuniões, coloquem pública. Ela pode ser não listada, unlisted, é quando somente quem tem o link da transmissão tem acesso. Ela não fica visível para todo mundo que entra. Somente as pessoas que tiverem o link que você enviar. E caso as pessoas enviem o link umas para as outras. Ou privado. Privado é quando você quer fazer um teste, quer fazer um estudo, ela não aparece para ninguém. Só para você, que é o dono do canal. E aí, se eu quisesse criar a transmissão imediatamente, bastaria que eu clicasse aqui no botão Create Broadcast. O botão azul. Para você programar a sua transmissão, a gente clica aqui para programar a transmissão. E você pode adicionar uma imagem à sua transmissão. Até que ela comece, essa imagem ficará na tela da sua transmissão. Basta clicar aqui em cima e escolher. Eu vou colocar a imagem aqui da nossa formação. clica nela e clica em abrir. E aí, você pode direcionar o que você quer que apareça na imagem. Você pode diminuir, aumentar, mas somente neste espaço. Clique aqui no botão Aplicar e aí você pode escolher a data que essa transmissão será realizada. Today, no caso, seria hoje, mas se eu clicar aqui ele mostra o calendário. Por exemplo, se eu quisesse programá-la para o dia 17, na segunda-feira, eu posso colocar o horário, por exemplo, as 7 horas. eu vou zerar aqui, uns minutos. PM. PM seria as 7 horas da noite. Se eu quisesse pela manhã, eu colocaria AM. Então, se fosse pela noite, eu deixaria PM. E aí, basta clicar em Create Broadcast. Ele vai criar a nossa transmissão. Aqui está. As transmissões que eu tenho programadas estão aqui. E aí, eu poderia editá-la, por exemplo. Se eu quisesse já entrar no estúdio, bastaria clicar aqui Enter Broadcast Studio. Clicando nesses três botões, nesse botão com as três bolinhas, eu posso enviar um convite para que alguma pessoa entre nessa transmissão. Basta que eu clique aqui e ele mostra o código. Eu posso enviar, copiar esse código e enviar por WhatsApp, né? Se eu estivesse aqui com o WhatsApp e o Webativo, bastaria copiar o código e colá-lo e enviar num grupo ou para as pessoas que eu gostaria que entrassem na transmissão junto comigo, que aparecessem, né? Ou eu posso enviar por Gmail, por e-mail ou pelo Messenger. Vou fechar aqui. Ele dá a opção para eu editar. Se eu clicar aqui, eu posso modificar. Ele volta lá. Eu posso modificar o título, colocar a descrição, mudar a privada, a cidade e etc. Vou fechar. Eu posso apagar essa transmissão ou se eu clicar aqui para ver no YouTube, viu? YouTube, ele abre para a gente. Eu tenho que clicar aqui em Continue para o YouTube. Ele mostra como essa transmissão aparece lá no canal. Ela já está agendada aqui, ó. Ao vivo em cinco dias, dia 17 de maio às 19 horas. e o que eu poderia fazer? Esse aqui é o link da transmissão. Basta que eu selecione esse link, copie, eu posso enviar para as pessoas. E as pessoas já podem definir o lembrete para acessar a transmissão no YouTube. para que elas não esqueçam. Então, é assim que você envia o link. Vamos voltar aqui para o StreamYard. E eu vou mostrar para você o estúdio, para que você possa, você tenha a possibilidade de deixar pronto algumas coisas do seu estúdio para a sua reunião de paz. Basta clicar aqui em Enter Broadcast Studio. Ele vai entrar. Você vai configurar a sua câmera e o seu microfone aqui. Se clicar aqui o microfone fica mudo ou para a câmera. Você pode colocar o seu nome. Você pode alterar aqui e colocar o nome que vai aparecer aqui para que todos vejam. E você pode configurar a câmera, o áudio, mas pode deixar automática essa configuração. Clique aqui em Enter Broadcast Studio para que você entre no estúdio. e nós estamos aqui no nosso estúdio. A tela, as pessoas verão no YouTube é essa aqui. Para começar a transmissão, quando vocês forem, quando chegar o momento, eu agendei para 7 horas da noite, eu teria que clicar aqui em Go Live. Go Live ele vai ficar, a transmissão já vai transmitir. Vai ficar vermelho e aqui vai aparecer Live e o tempo da Live. e após o término, quando você terminar tudo, basta clicar aqui para parar a sua live e para fechar o estúdio, você clicará aqui no botão Live Studio que ele fechará o seu estúdio. E aí nós vamos mostrar para vocês aqui como cada recurso funciona, cada recurso aqui do nosso estúdio. então nós voltamos ao vivo agora e vou compartilhar a minha tela do estúdio virtual para que vocês possam acompanhar cada ferramenta do nosso estúdio. aqui estamos com a tela do nosso estúdio virtual. Então, como eu disse anteriormente, só vai acontecer o único probleminha que dá aquela questão da tela infinita, que a tela vai se repetindo, mas eu consigo mostrar para vocês as ferramentas aqui. no estúdio virtual nós temos algumas formas de visualização. Aqui aparece somente eu, somente quem está falando, se eu colocar aqui mostra do lado aqui, mostra a outra pessoa, mostra as outras pessoas aqui do lado. Colocando aqui, ele mostra desta maneira, com os quadradinhos. se eu vier aqui do lado, mostra eu como dono da live, primeiro aqui à frente, e as outras pessoas ao lado, aqui ao lado. Aqui eu mostro o que está sendo compartilhado, a tela compartilhada, e o meu vídeo. e nesse outro modo de visualização, nós mostramos todas as pessoas que estão aqui compartilhadas na tela, e o vídeo também. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia o nosso estúdio. Aqui embaixo, nós temos todas as pessoas e os vídeos que eu estou compartilhando, aqui nós estamos. Se eu quiser remover alguma pessoa que está aqui embaixo, basta que eu passe o mouse em cima e clique aqui em cima desse botão azul, Remoto. Eu posso mutar os microfones de cada pessoa, eu vou mutar ou abrir o microfone de cada uma das pessoas, clicando aqui, que estão aqui na minha transmissão ao vivo. Então, aqui eu tenho o controle do meu microfone. Se eu clicar aqui, o meu microfone será desativado. Se eu clicar aqui, a câmera será desativada. Aqui está a configuração da câmera, do áudio, a configuração geral aqui do stream yard, da transmissão. isso aqui, vocês dificilmente precisarão utilizar. E aqui está o compartilhamento, o botão share. Ele permite que você compartilhe algum vídeo, clicando aqui, ele abre aqui o vídeo para você escolher. Basta clicar em cima do vídeo e clicar em abrir. Ele vem para cá. O exemplo do vídeo é esse aqui, que vocês acabaram de ver. ele fica na tela e se eu remover aqui, ele sai da tela. Aqui está o vídeo. Para eu adicioná-lo à tela, você clica aqui em add to stream. Basta clicar aqui que o vídeo já começa na tela, como vocês assistiram aqui a explicação anterior. Se eu quiser remover algum participante aqui da tela, por exemplo, aqui. eu vou removê-lo da tela. Ele saiu aqui da visualização para vocês. Essa tela aqui é a tela que vocês veem no YouTube. É a tela que fica disponível para todos que assistem a transmissão. Eu quero adicionar novamente o participante, basta que eu clique aqui. Add to stream. Está aqui, ele está aqui e aparece novamente. O StreamYard permite que até seis pessoas apareçam ao mesmo tempo na versão gratuita. E na versão paga, são dez pessoas que podem aparecer aqui na tela. Na versão gratuita, seis pessoas aparecem ao mesmo tempo na tela, mas dez pessoas podem ficar aqui aguardando aqui embaixo sem estarem na tela. Por exemplo, eu vou remover aqui a professora Paula. Ela está aqui na minha transmissão. Vocês não veem aqui na tela, mas ela está aqui. Se eu quiser colocá-la de volta, eu venho aqui embaixo adicioná-la ao Stream e ela aparece novamente. Então, a dica que eu vou dar para vocês é que quando vocês podem fazer reuniões que precisem de participação de mais gente, do que seis que possam aparecer simultaneamente, que vocês podem remover as pessoas do Stream. Se eu quisesse, por exemplo, remover uma pessoa, a pessoa mesmo pode sair, ela pode pedir, tudo bem, obrigado, pode deixar a sala, ela mesmo pode sair, ou eu como gerenciador, clicando aqui neste botão, colocar em tela cheia, clicando aqui neste botão, eu posso tirar a pessoa aqui do estúdio, eu tiro a pessoa, eu posso editar o nome dela também, se eu clicar aqui eu mudo o nome dela, eu como o editor aqui do estúdio, basta que eu digite aqui e clique em salvar, e eu posso convidar mais pessoas, posso convidar mais pessoas, aqui tem uma pergunta, para iniciar a transmissão da live, basta ativar o botão no StreamYard ou precisa ativar também no YouTube? Boa pergunta da professora Lenilza de Porto Velho, um abraço para você Lenilza, obrigado pela participação, aqui em cima, embaixo do símbolo do StreamYard, como eu estou com a transmissão ativa, o botão fica vermelho, ele aparece a opção End Broadcast, então aqui ele me dá a opção para finalizar essa transmissão para vocês, mas eu não vou clicar senão interrompo a transmissão, quando a gente ainda não abriu, não ativou a transmissão, ele vai aparecer escrito, vai aparecer um botão em azul escrito Go Live, e aí a gente clica aqui no botão Go Live, e aí ele mostra um outro botãozinho azul que basta clicar nele, que ele já vai começar a transmitir no YouTube, nós não precisamos ir lá no YouTube e ativar qualquer botão, o StreamYard já tem as permissões para fazer as transmissões ao vivo no nosso YouTube, nós já demos as permissões da nossa conta, deixa eu tirar para convidar mais pessoas a participarem para falarem aqui ao vivo nós temos o botão Invited é o botão para convidar, basta que eu clique em cima dele e aí este código é o código para que as pessoas entrem na minha transmissão, basta clicar aqui em Copy to Clipboard Vou fechar e aí vocês podem compartilhar no WhatsApp por exemplo se vocês estiverem com o WhatsApp web aberto aqui do lado como eu estou aqui, basta colá-lo lá em algum grupo ou para alguma pessoa que vocês queiram que apareça que fale aqui ao vivo e quando terminar tudo vocês terminarem a transmissão finalizarem aqui em End Broadcast e vocês quiserem sair do estúdio aí nós devemos clicar no botão Live Estúdio que é para finalizar o estúdio ele é fechado nós estamos aqui nós temos aqui ao lado as perguntas que vocês fazem as perguntas o que vocês digitam no chat do YouTube nós temos aqui aparece aqui do lado para que eu adicione as perguntas como vocês viram aparece na tela com o rostinho das pessoas e o nome basta que eu clique passe o mouse em cima de qualquer uma delas e clique nesse mais show que é para mostrar em qualquer uma delas aqui aqui então qualquer um desses comentários qualquer um desses comentários podem aparecer aqui na tela com o avatar com o rostinho de cada de cada um de vocês para remover clica aqui no menos em cima do mesmo comentário então aqui nós estamos na aba comentes eu tenho também aqui ao lado essa aba banners vou abrir banners por exemplo eu acho que vocês já devem ter visto algumas lives de youtubers né e aparecem algumas coisas escritas na tela eles gostam de colocar muito isso aqui vou colocar para apresentar likes likes pedindo para que as pessoas deem like na 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 live né eu vou remover aqui então isso pode ser feito vocês podem colocar aqui eu vou colocar um vou colocar um novo banner tem um botão create a banner basta clicar acima dele e aí vocês podem digitar aqui o que vocês quiserem que apareça contanto que tenha 200 caracteres vou colocar aqui teste e aí se eu clicar aqui ele vai adicionar esse banner aqui está o banner e para eu mostrá-lo na tela eu tenho que clicar aqui no botão show para que ele mostre olha lá teste como que eu faço para aparecer igual aparecer embaixo em movimento eu vou editar esse banner aqui o banner de teste para editar esse banner eu vou tirá-lo da tela e aí eu clico aqui nesse botão edit que é uma canetinha e aí eu ativo essa opção scroll marco e aí tudo que você tiver escrito vai aparecer lá embaixo vai ficar rolando lá embaixo vou salvar e aí eu coloco para aparecer clico no botão show ele fica aparecendo por exemplo se vocês tiverem alguma mensagem importante que vocês queiram que fique passando ao longo da transmissão vocês farão desta maneira para retirá-lo clique aqui em hide no menos que ela sumirá tá todos esses banners o estúdio vocês podem como eu estava mostrando no vídeo anterior vocês podem configurar antes da transmissão é até interessante fazer isso eu tenho alguns prontos aqui que eu fiz antes de transmitir então basta que vocês entrem no estúdio como eu mostrei no vídeo anterior que vocês terão acesso a toda essa tela e aí vocês podem clicar em banner clicar em create a banner e adicionar as mensagens que vocês querem que apareça para vocês na tela no momento da sua transmissão ao vivo por exemplo em reuniões de paz vocês podem programar já as mensagens que irão aparecer que vocês querem que apareça durante a reunião ao longo da reunião nós temos aqui o botão brand que é onde a gente muda o esquema de cores a gente tem uma personalização eu vou colocar por exemplo vou colocar aqui para aparecer eu posso mudar como nossos nomes aparecem na tela quando eu vou clicando aqui eu mudo o formato deles então ele tem essas opções eu acho mais bonitinho esse minimalista aqui mas aí vai da preferência e do critério de cada um e aqui em cima eu posso mudar o esquema de cores eu vou colocar ele aqui desse jeito que dá para ver melhor basta que eu clique em cima da cor e ele me dá todas essas opções de cores aqui basta que eu clique em cima que vai mudando lá e vocês podem escolher a cor que vocês quiserem deixa eu escolher uma cor aqui que estava mais ou menos tá beleza vou mudar voltar para o anterior na versão paga você pode remover a logo a logomarca do string art que aparece que aparece no canto superior direito mas nessa versão gratuita nós não podemos fazer isso essa essa logo vai ficar aparecendo o tempo todo então na versão paga você poderia clicar aqui e adicionar uma logomarca sua uma logomarca da sua escola ou do seu canal como nós estamos utilizando a versão gratuita não é possível ele permite também que a gente coloque um chamado overlay que são algumas imagens na tela à frente da nossa apresentação basta que eu clique aqui que ele mostra mas na versão gratuita ele só dá esta opção ele mostra faz a propaganda dele live com stream art stream art live show se eu clicar novamente ele vai remover e aí se eu clicar aqui para puxar do computador alguma outra ele vai pedir para que vai avisar que só pode ser usado na versão paga ele dá opção também de videoclipes como vinhetas por exemplo ele tem uma a única gratuita que ele tem é uma contagem regressiva de 30 segundos eu vou colocar na tela para vocês verem como é por exemplo isso aqui poderia a gente poderia iniciar a nossa transmissão com uma contagem regressiva basta clicar em cima que ele já vai direto tela cheia aí ele muta o microfone de todo mundo fica tocando a musiquinha e contando contagem regressiva de 30 segundos ele permite na versão gratuita que você possa colocar um vídeo personalizado clicando aqui você pode escolher um vídeo de até 200 mega uma vinhetinha selecioná-lo e clicar em abrir que ele apareceria mas eu não estou com nenhuma vinheta mais curta meu vídeo é meio longo não dá para colocar mas o procedimento é esse ele oferece também a opção background que é para mudar o fundo da tela vou clicar aqui para vocês verem olha lá ele fica com essas folhinhas ao fundo e é a única que ele permite se você clicar aqui ele vai falar que só tem disponível personalização na versão paga você pode deixar tudo preto ou com essas folhinhas e tem a opção aqui show display names para que os nomes das pessoas apareçam ou não já está marcado para que os nossos nomes apareçam na nossa tela se eu desmarcar some o nome de todos nós todos os nossos nomes vou deixar aqui aparecendo ele também permite que a gente faça conversa entre os participantes da live aqui do nosso chat privado então aqui a gente pode conversar sem precisar ficar utilizando o whatsapp por exemplo nós que estamos aqui embaixo podemos conversar entre nós se eu não estivesse mostrando essa tela aqui vocês não veriam o que nós conversamos aqui e aqui nós temos aquelas configurações iniciais que eu mostrei para vocês configuração geral configuração de câmera do áudio poderia colocar uma tela verde aqui se tivesse a versão paga um fundo diferente então vou voltar aqui nos comentários Mirivan tem mais alguma coisa assim que você que eu passei assim que você gostaria de falar aqui da tela não Wesley você explorou muito bem todas as configurações aí da tela inclusive trouxe até uma novidade para mim que eu não tinha visto ainda no stream é porque essas plataformas geralmente de um dia para o outro elas atualizam e como a gente não usa todos os dias a gente acaba passando vendo que quando acontece uma formação nova aparece novidade mas você apresentou tudo e mais um pouco do que eu sabia sobre o stream parabéns realmente obrigado é verdade eles atualizam de vez em quando nós temos versões ferramentas novas por exemplo no início ano passado quando surgiu essa questão da pandemia choveu de live para todo lado no mundo inteiro e o StreamYard é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para realização de lives pela facilidade a versão gratuita você não precisa ter nada instalado não precisa instalar nada então vocês podem utilizar esse ano foi adicionado aqui neste botão share esse botão para compartilhamento de vídeo que não existia nós tínhamos somente o botão para compartilhamento de tela então é uma coisa mais recente então de vez em quando aparece nós temos o grande exemplo no próprio Google sala de aula que os professores estão acostumados a utilizar e todos os meses surgem novidades então até a gente para poder estar sempre atualizado precisa estar bem atento às novidades do Google sala de aula ou muitas vezes não muda não tem uma novidade mas eles mudam um botão de lugar por exemplo que aí complica todos os professores e a gente para poder localizar Wesley o professor da escola Floriano Peixoto lá de Serenjeira está perguntando quantas pessoas podem participar obrigado já joguei na tela aqui a pergunta do professor de supervisão de serenjeiras ao vivo aqui na versão gratuita seis pessoas podem aparecer na tela ao mesmo tempo eu vou colocar aqui a gente aqui então aqui nessa telinha seis pessoas podem aparecer simultaneamente mas eu vou compartilhar novamente minha tela mas aqui no nosso estúdio podem ficar dez pessoas então seis aparecem aqui na tela e outras quatro ficam esperando a vez e aí para que essas quatro que estão aguardando apareçam na tela aqui o rostinho delas eu preciso remover por exemplo vou colocar aqui novamente por exemplo nós estamos aqui em três eu gostaria se eu tivesse com seis pessoas na tela e outra eu queria que outra aparecesse eu precisaria precisaria remover alguma das pessoas que estão aqui na tela compartilhar novamente a tela como que eu faria isso vamos lá eu preciso ir aqui na pessoa e clicar aqui em remove que ela sairá da tela por exemplo a professora Paula eu retirei da tela se eu quiser agora eu quero adicioná-la novamente ou se fosse outra pessoa para entrar no lugar dela basta que eu passe o mouse em cima e clique em add to stream aqui para adicioná-la ao stream ela apareceu novamente né e é só que só para lembrar essas pessoas precisam ser convidadas para participar aqui deste local do estúdio como que eu faço isso eu como dono do estúdio eu clico aqui no botão invite seleciono esse código ou então simplesmente clico aqui em copy to clipboard esse código é copiado eu vou fechar aqui e esse código eu posso colocá-lo aqui por exemplo no no whatsapp web e compartilhá-lo com a pessoa que eu quero que tenha acesso que apareça aqui comigo né foi o que eu fiz por exemplo eu criei essa transmissão e e aí o Miriam entrou o professor Miriam entrou a professora Paula entrou né nós convidamos também é a nossa coordenadora a professora Fátima é só que eles estão em outro em outra demanda no momento não poderam não poder não poderam participar nós temos aqui mais uma pergunta vamos lá pergunta da professora Lindiane Latosches quero aprender a deixar com marca-texto ao citar alguém do chat você poderia mostrar como que é Miriam para mostrar você fez um comentário uma resposta para uma pessoa que você marcou a pessoa diretamente no chat se você quiser compartilhar sua tela aí é simples Wesley lá no chat do YouTube você coloca arroba e digita o nome da pessoa aí vai aparecer o nome da pessoa só clicar e escrever o comentário na frente tá se você quiser mostrar Miriam só para ver aqui se consigo lá deixa eu compartilhar aqui minha minha tela gente eu estou com dois monitores deixa eu escolher aqui vamos ver se eu consigo selecionar aqui o monitor que eu preciso ok vocês estão vendo a minha tela do YouTube ou eu estou vendo a tela do meu chat do meu stream deixa eu ver aqui eu estou vendo nós estamos eu vou compartilhar a sua tela Miriam peraí deixa eu tentar puxar para cá pronto a sua tela está compartilhada tá Miriam está aparecendo a tela do ok é muito simples vem aqui no chat eu escolho uma pessoa por exemplo eu vou pegar Maria Lenilza que é conhecida nossa Maria Helena Rodas vocês viram aqui eu colocando selecionando aqui no chat vou apagar de novo começo com arroba e digito o nome da pessoa aí eu seleciono eu quero Maria Helena escreva o meu comentário aqui eu acho que deu uma travada eu não estou enxergando Miriam não está mostrando mesmo está parada a tela dele ah tá eu ia chegar um delayzinho ele ficou parado mesmo assim a gente não conseguiu não conseguiu ver nada é no próprio YouTube então né Miriam é no próprio YouTube no chat no YouTube você digita arroba e aí começa a escrever o nome da pessoa que está no chat só selecionar e colocar o comentário na frente do nome ah sim o que nós estamos vendo aqui Miriam eu estou vendo o a sua tela do StreamYard não está aparecendo o YouTube vou tentar fazer um novo compartilhamento eu trabalho com dois monitores aí deixa eu ver deixa eu ver se o YouTube está aqui tela 1 estão vendo agora a tela do meu YouTube eu vou colocar aqui sim agora vamos lá aqui no chat ó eu vou colocar arroba vamos ver se tem alguém a Nidiane foi quem pediu ó a Nidiane coloquei o nome dela e coloco o que eu quero dizer então enter e já mando certo ah tá beleza no próprio comentário no próprio comentário do YouTube legal isso é uma novidade para mim eu não sabia dessa aí obrigado pela pergunta professora Midiane que aí já aprendi mais uma também deixa eu procurar aqui ver se nós temos mais alguma pergunta em caso de dúvidas meus amigos façam perguntas aqui pelo chat tá que nós vamos responder para vocês aqui tá deixa eu ver se tem ah tá professora Ana Paula professora Ana Paula Maia vale destacar que com a possibilidade de inserir participante na tela podemos usar uma das telas para atender a educação especial com transmissão em libras por exemplo é isso Wesley sim é você pode deixar uma pessoa aqui na tela né um dos participantes e a pessoa poderá fazer a tradução em libras a transmissão em libras aqui para que possam participar né boa ideia sua bom esse destaque obrigado pela participação professora Ana Paula um abraço para você vamos ver tem mais uma pergunta professora Silvia Alice é necessário deixar o vídeo ou o slide aberto em outra página para inserir na live sim professora para que nós possamos compartilhar qualquer coisa da tela deve estar aberto exceto o vídeo eu vou compartilhar aqui minha tela novamente deixa eu compartilhar aqui aqui eu estou com a minha tela aqui vou remover esse comentário por exemplo o vídeo ele vai procurar no seu computador nós vamos clicar aqui em share video file e aí você pode procurar o vídeo no seu computador basta selecionar o vídeo e clicar em abrir que ele já começa o vídeo imediatamente tá já começa já rodar o vídeo imediatamente já se você precisar compartilhar alguma outra coisa eu vou parar aqui o meu compartilhamento deixa eu compartilhar novamente para que vocês vejam então se vocês precisarem compartilhar alguma coisa que está na tela algum programa ou qualquer outra coisa vocês vão clicar aqui em share e aí como eu estou compartilhando com vocês ele mostra a opção para eu parar o compartilhamento tá se eu não tivesse compartilhado ainda vocês haveriam outra coisa escrita aqui para vocês compartilharem a tela e acontece como no google meet quando você precisa compartilhar qualquer conteúdo né qualquer um powerpoint por exemplo basta que você clique aqui no botão share screen né para compartilhar a tela ele abrirá uma tela aqui para que você selecione se você quer uma aba do google chrome se você quer que apareça a tela toda como está aparecendo a minha aqui por exemplo então são essas possibilidades que ele mostra né deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta aqui estamos aí com bastante participação nós temos 118 pessoas ao vivo nesse momento assistindo a nossa live beleza beleza olha só mais uma pergunta do colégio tiradentes aqui de vilena não ctpm5 bom dia já fiz a minha conta do stream yard ele pede um prazo de 24 horas para iniciar a sincronização é isso mesmo né como nós mostramos aqui no início da nossa da nossa transmissão da nossa informação para que vocês iniciem uma transmissão ao vivo é necessário ativar o canal do youtube da sua conta né do google e é necessário ativar a transmissão ao vivo e ele pede um prazo de 24 horas para que a transmissão seja ativada então somente após essas 24 horas vocês poderão utilizar o stream yard por exemplo né para agendar uma transmissão ao vivo tá então se vocês por exemplo precisarem de uma transmissão para fazer hoje à noite e sua conta não está ativada ainda não será possível então é necessário aguardar 24 horas para que o google ative a sua transmissão ao vivo e para que você tenha acesso ao a transmissão no próprio stream yard vamos lá uma pergunta da escola floriano peixoto é possível salvar a reunião ou só para transmissão ao vivo nessa versão gratuita ele não permite que a gente salve aqui por exemplo não tem como gravar né mas no próprio youtube quando a gente terminar aqui nossa transmissão ficará disponível então quando vocês quiserem acessar novamente pausar assistir tentar fazer vocês poderão abrir esse mesmo vídeo que vocês estão vendo vocês verão inclusive com o chat com as perguntas e os comentários do chat ao vivo que nós deixamos ativo aí para vocês assim que terminar a live aqui a nossa transmissão nossa formação ficará disponível para vocês gravada no próprio youtube do canal isso acontece com todas as transmissões o professor Marcos Leôncio nosso amigo formador do NPE de Cacoal muito bom mais um recurso para ajudar nossos professores é isso aí a gente está oferecendo esse recurso para que os professores e as escolas especialmente nas é uma ferramenta interessante para as reuniões de pais como nós dissemos inicialmente isso vai ajudar muito porque o que acontece atualmente para as escolas tem acesso ao Google Meet mas o Google Meet tem a limitação de 100 participantes nessa versão que nós temos disponível disponibilizado pela Seduc e muitas das escolas a grande maioria possui mais de 100 pais para participar o que as escolas têm feito dividido em várias transmissões então fica o conteúdo a escola dá mais trabalho para a escola tendo que ficar repetindo o mesmo conteúdo duas três vezes no dia ou em dois dias então aqui vocês podem participar lembrando que são seis pessoas que podem aparecer ao mesmo tempo aqui na tela mas dez pessoas podem ficar aqui embaixo são dez pessoas no total seis na tela e mais quatro aqui aguardando se eu quiser que alguma outra pessoa entre eu preciso remover eu venho aqui por exemplo clico aqui e tiro a pessoa do estúdio ou peço para que ela saia removo ela do estúdio e envio já tendo enviado o convite para que as outras entrem para que a outra pessoa entre no lugar da que está no estúdio então sai um entra outro já é uma ajuda para a gente para as escolas não precisarem ficar repetindo o mesmo conteúdo e o interessante nós temos essa opção aqui de ficar de colocar o comentário na tela se os pais por exemplo pode avisar que eles podem fazer as perguntas aqui na tela por exemplo a professora Ana Paula fez uma pergunta essa gravação é automática ou preciso ativar eu fiz alguns testes professora Ana Paula foi automático assim que eu terminei o teste ficou lá ficou ativado então é necessário que vocês coloquem expliquem aos pais que a reunião que as perguntas devem ser feitas pelo chat e aí quem estiver gerenciando a supervisão ou o coordenador de li ou alguém da orientação direção pode ficar controlando as perguntas aqui ao lado e marcar aqui para que apareça que as perguntas apareçam vou marcar aqui uma pergunta do professor da pessoa do professor Gabriel Pley é a professora Glauci Meire e a professora Francisca 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 Martendal da escola Francisca Martendal da nossa jurisdição de Vilhena quantas pessoas podem assistir a reunião é ilimitado para poder assistir assim como vocês estão utilizando para ver pelo YouTube é da mesma forma que as outras pessoas assistirão a sua reunião por exemplo se eu quisesse compartilhar aqui o link da reunião desta reunião aqui bastaria que eu clicasse aqui neste botão eu clico aqui embaixo e eu clico neste botão View on YouTube ele vai abrir uma aba com essa transmissão vai aparecer a tela que vocês estão visualizando e aí basta que vocês eu não vou abrir aqui porque senão a transmissão vai ficar bem lenta e minha internet não é muito boa então aí basta que vocês selecionem aqui na aba de endereços o link do YouTube e enviem para as pessoas que vocês querem que assistam a sua transmissão então é ilimitado nós temos transmissões aí vocês por exemplo eu acredito que já tenham visto transmissões de pessoas famosas de cantores que passam de milhões de visualizações milhões de pessoas assistindo nessa aqui por exemplo neste momento nós temos 116 pessoas assistindo simultaneamente poderia ter 500 pessoas depende do alcance do link que você compartilha com eles Wesley o professor Isaac fez uma pergunta interessante a última coloca na tela aí pra gente beleza professor Isaac Ribeiro na história as nossas reuniões são feitas pelo MIT por uma questão administrativa a Seduc que nos fornece tudo isso o uso desse stream não vai entrar em atrito com a Seduc olha na minha opinião não porque vocês vão continuar utilizando o Google Meet para as suas aulas visto que cada turma tem de 30 a 40 alunos então vocês podem continuar utilizando o Google Meet o Google Meet permite até que 100 pessoas participem ao mesmo tempo tem escola escolas que estão dividindo as turmas por exemplo tem professor faz uma aula pela manhã com as turmas dos oitavos ou uma aula tarde com as turmas dos sétimos anos mas às vezes muitas vezes junta as turmas Wesley organização de cada escola de maneira alguma nós estamos falando para parar de usar o Google Meet e usar o stream o Google Meet ele tem suas particularidades nós já estamos trabalhando há um ano no Google Sala de Aula com formulários todas essas ferramentas do Google e o stream é uma ferramenta a mais tanto que o nome da nossa formação é soluções para a limitação de participantes então surgiu essa questão de uns meses para cá devido a limitação do Google Meet e as escolas quererem fazer uma reunião com mais de 100 participantes então uma live de vez em quando agora está vindo as lives do Enem então o professor vai realizar sua live ele vai usar o stream porque vai abranger um público maior mas de maneira alguma vai entrar em atrito com questões administrativas questões que o governo nos oferece o governo ofereceu uma ferramenta maravilhosa realmente ele comprou essas ferramentas do Google para nós utilizarmos mesmo mas o stream é uma ferramenta a mais de maneira alguma vai entrar em atrito na nossa opinião enquanto NTE foi devido a essa essa limitação do Meet e aí as escolas começaram a ter essa dificuldade ah eu vou ter que realizar agora duas reuniões três reuniões para falar o mesmo assunto para os pais então é mais assim para que a direção utilize a supervisão utilize com numa reunião ok mas o Google Meet pode continuar usando normalmente como já tem funcionado há meses né já quase ano aí tá bom olha lá a professora Ana Paula está complementando aqui o objetivo é atender o número maior de pessoas isso mesmo Paula obrigado professora Ana Paula aqui tem uma pergunta da escola Floriano Peixoto de Cerejeiras a qualidade da internet interfere na transmissão pode ocorrer podem ocorrer problemas durante a transmissão pela qualidade da internet sim a qualidade de internet interfere por exemplo a minha internet aqui da minha casa nós estamos em home office não é muito boa então para poder fazer essa transmissão minha esposa é professora também nós temos uma filha pequena então minha esposa está com a minha filha em algum lugar da casa e eu pedi para ela desligar a internet do celular dela e eu estou somente com o StreamYard aberto e uma página aqui do WhatsApp web aberta eu não abri a transmissão no YouTube para ver como está aparecendo por exemplo porque senão vocês vão não vão conseguir ver direito vai ficar picotando ou talvez nem transmita a minha mensagem a minha imagem atrapalha toda a transmissão então a qualidade da internet influencia sim mas eu tenho aqui na minha casa eu tenho a minha internet é a velocidade é bem pequenininha eu tenho um mega e meio de velocidade aqui e vocês estão conseguindo assistir a transmissão vamos lá vamos ver tem mais uma pergunta aqui professora Maria Luisa Coelho Trindade a participação ao vivo do público na live é ilimitada ou tem um número X de participantes é ilimitada professora Maria Luisa não tem limite assim como eu disse nós temos exemplos de lives de cantores que utilizam o YouTube e tem milhões de visualizações simultâneas então o nesse quesito o YouTube não tem limite de visualizações de pessoas que podem participar e ver ao mesmo tempo inclusive fazer perguntas como vocês estão fazendo aqui vamos ver se nós temos mais perguntas aqui mais uma uma complementação da professora aqui professora Maria Helena nossa coordenadora do NTED de Paraná um abraço para você obrigado pela participação até mesmo porque usamos o YouTube na conta institucional portanto sem problemas em criarmos lives pelo StreamYard exatamente professor nós utilizamos com a nossa conta institucional então não tem problema nenhum podem utilizar à vontade nós temos pessoas aqui da Seduc participando também da equipe de formação se tivesse algum problema eles já teriam dito aqui no nosso chat mas é um recurso a mais para que as escolas tenham para ter o maior acesso quanto ao maior número de pessoas tenham acesso às informações das escolas aqui mais um comentário da professora Maria Helena ao vivo aqui nós estávamos com 114 participantes esse vídeo ficará no canal e vai aumentar muito o número de acesso após o ao vivo exatamente então neste momento nós estamos com 112 subiu de novo 114 pessoas participando após o término aqui quando eu encerrar ficará disponível para que qualquer pessoa assista este vídeo né então vai aumentar o número de visualizações Wesley a professora Marileia é uma pergunta interessante está perguntando como fixar a lista de frequência no chat muito bom para fixar a lista de frequência no chat muito importante foi bom até a professora Marileia falar nós temos uma lista de presença pessoal um formulário de presença que está um comentário fixado no chat tá então preencham por favor o nosso formulário de presença de participação para que a gente tenha o registro da participação de vocês no chat para fixar comentário no chat eu vou precisar que ou Mirivan ou você mostrem no próprio YouTube porque isso é feito no próprio YouTube o comentário fixado ele não é possível fazer aqui pelo StreamYard é no chat do YouTube e eu precisaria abrir então eu acho que dá só para eu que estou comandando a live para mim não está aparecendo aqui não aparece só aparece para mim eu vou remover aqui então eu vou explicar como fazer eu só não vou abrir aqui senão vai como falei que minha internet não é muito boa vai travar tudo aqui eu vou explicar para nós para quem é o dono da transmissão é necessário que você abra uma aba com a live que todo mundo está vendo com aquele link com esse link que foi disponibilizado para vocês a gente abre essa aba e o dono da transmissão faz um comentário e lá haverá um botão deixa eu só mostrar para vocês aqui vou compartilhar minha tela haverá um botão desse tipo aqui com três bolinhas uma em cima da outra vocês vão clicar em cima dela e aí terá a opção fixar comentário e aí clicando ali o comentário ficará fixado e todas todas as pessoas que fizerem comentário terão acesso ele será o primeiro comentário lá no topo então ele não vai descer não vai rolar não vai sumir então é a pessoa que é a proprietária da live vai fazer um comentário lá no YouTube no chat do YouTube virar no botãozinho que tem semelhante a esse aqui umas três bolinhas uma em cima da outra ao lado do comentário e quando clicar vai aparecer fixar comentário basta fazer isso que o comentário ficará fixado tem uma pergunta aqui professora Maria Lenilza não sei se perdi essa explicação mas gostaria de saber se apresentações e vídeos podem ser colocadas na tela pelos convidados da sala ou somente a pessoa que abriu a sala muito boa sua pergunta professora Lenilza vou compartilhar minha tela aqui então vou tirar aqui a pergunta as pessoas que são convidadas por exemplo você consegue compartilhar sua tela Paula essa tela sua do StreamYard então o que que acontece ela vai compartilhar a tela dela ela tem um botão semelhante a esse aqui share que ela pode clicando aqui vai aparecer ela pode compartilhar você pode compartilhar compartilhei compartilhei já tem opção compartilhar vídeo para você eu já cliquei no texto no compartilhamento isso a pessoa que é convidada para participar aqui da sala tem essas opções ela compartilha e aparece para mim que sou o gerenciador do estúdio aqui dessa maneira está aqui e aí para aparecer na tela o compartilhamento dela basta que eu como organizador clique aqui em Add to Stream pronto essa é a tela da Paula você pode mostrar o que tem aí para o convidado Paula sim dá para ver eu mudei mudou a gente está estamos vendo uma tela do micro kids estou vendo a Paula está compartilhando a tela dela está mostrando eu estou na tela interessante isso que você falou agora é porque assim a gente já teve algumas situações no Google Meet mesmo da pessoa clicar sem querer no compartilhamento de tela e aí vem a tela da pessoa e aí ela não sabe como que tira e também não consegue tirar e isso é muito interessante porque eu compartilhei mas a minha tela ficou ali naquele espaço onde você como gerenciador desse estúdio pôde ir lá e autorizar o meu compartilhamento de tela então isso é bastante interessante essa parte do compartilhamento e aí para tirar o compartilhamento eu mesmo posso parar ou você mesmo aí no seu gerenciamento do jeito que você inseriu a minha tela autorizou aparecer você pode remover também mas para parar eu venho aqui eu já traduzi a minha tela de parada no caso tá beleza ótimo Wesley o professor Marcos Leôncio fez uma pergunta interessante também professor Wesley se o administrador da reunião tiver uma queda na internet ela encerra ou outra pessoa palestrante pode assumir o gerenciamento deixa eu verificar aqui tá olha outra pessoa poderá continuar tá assim que encerrar a pessoa tendo acesso aqui a sua conta né a conta do youtube por exemplo né por exemplo nós no NTN todos nós temos acesso né outra poderá dar continuidade a tela né a transmissão eu tenho tem uma pessoa aqui ó uma mensagem do professor Isaac Ribeiro na história olha que interessante eu fiz uma live com jornalista e comentarista de futebol americano Paulo Mancha da ESPN muito bom para mim é eletivo aqui no Simão Bolívar mas fiz pelo MIT a próxima será pelo StreamYard olha que legal exatamente professor Isaac pelo StreamYard não tem limite de alcance né você pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem limitação que o Google Meet impõe na nossa conta da CEDUP de 100 participantes né Wesley aproveitar que né estamos aqui na explicação a Raquel ela entrou aí no estúdio e aí você poderia mostrar como que que faz para autorizar que ela apareça a tela ela está aí aguardando né para entrar que antes ela estava só acompanhando lá pelo YouTube isso eles já podem ver como funciona ótimo vamos lá vamos lá vou compartilhar aqui a tela deixa eu remover o comentário olha lá professora estamos aqui nós estamos com três pessoas aparecendo aqui aqui ao lado né e a professora Raquel nossa formadora aqui do NT de Vilhena entrou ela entrou com um convite que foi enviado por aqui dessa maneira clicando nós clicamos aqui colocamos o código e mandamos lá no nosso grupo do NT de Vilhena ela entrou e ela está aqui na sala ela não aparece na tela cheia para vocês aqui mas ela está aqui aguardando seria aquela situação de que ele permite que seis pessoas participem e apareçam ao mesmo tempo né e outras quatro fiquem aguardando né então como nós só temos três eu não preciso remover ninguém então basta que eu coloque vem aqui em cima da imagem dela aqui e clique em adicionar para o stream né aqui está a professora Raquel ela já está na tela já está na transmissão né e aí ela no caso que ela está com o microfone dela está desativado mas se ela quisesse começar a falar bastaria que ela ativasse o seu microfone e começasse a falar aqui oi Raquel tudo bem oi Wesley bom dia oi Paula oi Mirivan e aí você está acompanhando a live daí tudo certo tudo certo a transmissão está muito boa no YouTube que bom a qualidade está legal né está está ótimo que beleza olha lá professora Nidiane vamos lá vou clicar aqui vou colocar a pergunta dela gostaria de saber se alguém já teve dificuldades em criar canal com e-mail institucional há dias que tento e nem comentários consigo fazer semana passada eu tive uma situação dessa com a professora malviana lá da escola Paulo de Assis Ribeiro ela me relatou que aconteceu o seguinte ela tentava colocar o canal ativar o canal mas dava um erro né eu tentei eu nós tentamos ativar eu entrei com a senha dela e não deu certo eu não descobri o que estava acontecendo com a senha dela com a conta dela né e nós já temos a segunda pessoa que eu vejo falar isso né então a professora Ndiane se eu não me engano é lá da escola Maria Arlete aqui de Vilena né pode entrar em contato conosco professora Ndiane que nós vamos procurar resolver tá vamos perguntar para o pessoal de Porto Velho para quem possa nos ajudar nesse nesse problema né nós temos um grupo com os MTS de todo o estado e aí eu compartilhei esse problema que aconteceu com a professora Malviana na semana passada ela relatou que isso acontece há algum tempo já né e e aí isso ninguém conseguiu resolver né mas não tem problema de vocês criarem utilizarem o StreamYard com o seu canal pessoal também tá podem utilizar né até mesmo para divulgação do trabalho de vocês né a professora Amélia do NTE de Porto Velho parabéns obrigado professora todos envolvidos estão de parabéns muito obrigado nós também somos tanto o seu trabalho que você desenvolve em Porto Velho tá estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido do NTE de Porto Velho tá beleza eu vou aqui divulgar a nossa programação para as próximas lives nós temos aí um agendamento já pessoal de próximos de transmissões ao vivo ao longo do mês de maio nós temos aqui eu vou colocar aqui nos banners né as nossas próximas lives olha lá próximas formações no dia 20 na próxima quinta-feira nós vamos fazer uma live aqui com com a parceria né que nós inclusive agradecemos aqui publicamente né a supervisão da escola e os professores da escola Paulo de Assis Ribeiro de Colorado é uma formação sobre biblioteca virtual né que conversando com a professora Eliane da escola Paulo de Assis Ribeiro ela é muito muito ativa né e a gente agradece muito pelo compartilhamento de experiências que ela faz conosco sempre é muito enriquecedor e ela mostrou como a escola está utilizando a biblioteca virtual se não me engano foi criar a professora acho que é Cleissiane teve essa iniciativa compartilhou com outros professores e outros professores estão criando suas bibliotecas virtuais é muito interessante não é difícil de fazer né e eu tenho certeza que vocês irão gostar tá é um recurso a mais tem um professor lá também se não me engano de física ou de biologia que ele criou um laboratório virtual muito interessante também que eles irão ensinar como fazer essa biblioteca virtual na próxima quinta-feira neste mesmo horário e na outra quinta-feira na última quinta-feira do mês de maio em parceria também com a escola Paulo de Assis Ribeiro né mais uma vez obrigado dia 27 de maio nós teremos uma formação sobre criação de jogos educacionais nós temos foi outra coisa interessante trazida pela pela supervisora professora Eliane mostrou pra gente como a escola como alguns professores estão criando jogos e é muito interessante eu me diverti fazendo então eu acredito que vocês irão gostar né como criar jogos virtuais no dia 27 do 5 nossas formações sempre iniciam e iniciarão às 9 horas da manhã e na próxima terça-feira deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela deixa eu ver se eu consigo mostrar tela cheia vamos lá vocês veem minha tela Paula vocês veem minha tela tá aparecendo as próximas formações sim sim tá aparecendo aquela apresentação mesmo ah sim então nós temos aqui ó hoje nossa formação em parceria com o NPE de Cacoal que nós agradecemos imensamente professor Mirivan na próxima terça-feira nós temos uma formação agendada com a escola Moacir Caramelo de Chupinguaia uma formação específica solicitada pela supervisão da escola da escola eles pediram algumas coisas bem específicas para a realidade deles então nós faremos essa formação com eles né essa será uma formação privada lá para a escola nós faremos pelo Google Meet no dia 20 na próxima quinta-feira da Biblioteca Virpal em parceria com a escola Paulo de Assis Ribeiro de Colorado e no dia 27 na última quinta-feira do mês a nossa formação sobre criação de jogos educacionais com parceria com a escola Paulo de Assis Ribeiro também de Colorado né e nós agradecemos imensamente a parceria deixa eu parar aqui o compartilhamento então é isso eu acho que Mirivan professor Mirivan eu acho nós não temos deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui não o pessoal está agradecendo deixa eu ver tem uma pergunta aqui da professora Vanusa e se eu quiser utilizar para lives educativas afins sem estar associado a Seduc eu posso utilizar pode utilizar tanto faz vocês utilizarem pelo utilizando e-mail do gmail ou e-mail institucional arroba Seduc importante que seja uma conta do Google então ele não o StreamYard não tem restrição tá contanto que seja uma conta do Google pode ser utilizada a transmissão através do StreamYard beleza obrigado professor Mirivan muito muito obrigado aí pela participação pela pela colaboração pela amizade principalmente hoje é aniversário do nosso amigo Mirivan parabéns mais uma vez a gente já já te parabenizou na nossa videoconferência né então parabéns ao Mirivan muitos anos de vida deixa eu abençoe sempre né antes de passar a palavra para o professor Mirivan pessoal preencham o formulário que está com comentário fixado tá é o cliquem no link e respondam o formulário é um formulário que vocês colocarão as suas informações pessoais e tem uma avaliação sobre a nossa formação nós queremos ter esse feedback de vocês para saber né ter um retorno se nós estamos atingindo o objetivo de transmitir a nossa essa formação né as informações né inclusive de forma de sugestões né é interessante que nós temos um uma pergunta lá que pedindo sugestões muitas vezes o professor vocês trazem coisas muito muito interessante que nós nem conhecemos ainda então nós corremos atrás para poder explicar oi Wesley a professora Maria Luíza ela está perguntando se a formação do Tia Finte vai ser aperta ao público e tem uma outra professora que perguntou a respeito das inscrições das próximas lives pode responder para nós estou procurando aqui a pergunta não achei Maria Luíza Coelho Trintade da GPE a formação do Tia Finte será aberta ao público e tem a professora Chocineite Massena perguntando como funcionará as inscrições das próximas lives está certo a professora Maria Luíza será aberta ao público então nós faremos dessa mesma forma aqui será pela uma transmissão ao vivo pelo YouTube e será quem quiser participar estará aberto para a participação de qualquer pessoa Wesley exceto essa que é do dia 18 que é uma formação específica com a escola mesmo com os professores da escola Moacir Caramelo que eles já nos solicitaram que a gente sempre faz esse trabalho mas lembrando também que nós realizamos formações individualizadas com cada escola então a escola tem uma necessidade mais específica de abordar um conteúdo um assunto específico nós também fazemos aí lá pelo Meet que é uma quantidade menor de pessoas diretamente com a sua escola tá lembrando que sempre tivemos esse acesso né sempre nos colocamos à disposição dos gestores da supervisão da escola pra estar pra estar agendando mesmo formação específica com a sua escola ok então só relembrando né essas como Wesley falou as outras exceto do Moacir Caramelo que é específica com eles as outras serão dessa mesma forma nós divulgaremos o link o link da inscrição o link pra acessar e vocês estarão participando sim com a gente então como a Raquel falou coloquei na tela aqui a pergunta da professora Josineide Macena como funcionará como funcionará as inscrições para as próximas lives nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos essas inscrições inscrições que nós fazemos pelo formulário é pra gente ter uma ideia da realidade assim de onde vocês são qual é o segmento que vocês atuam né então mas essas informações do dia 20 do dia 27 estarão abertas para quem quiser acessar tá é liberado para qualquer pessoa que tem acesso à internet olha só tá chovendo tá chovendo de comentários aqui de parabenizar parabenizando o professor Mirivan né pelo aniversário dele muita gente comentando a professora Ana Paula ficamos felizes em ver a professora Ana Paula né participando com a gente saudade Ana Paula então é isso pessoal professor Mirivan obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez aí muitas felicidades muitos anos de vida aí obrigado professor Wesley pelo convite foi um prazer realmente fazer essa parceria com vocês espero a gente poder fortalecer essa parceria com os demais NTEs do estado né eu acho que contribui muito e obrigado a todos aí no chat que me desejaram um feliz aniversário tá sucesso aí a todos e até a próxima obrigado pessoal um grande abraço a todos obrigado pela participação de todos vocês que disponibilizaram aqui pararam para poder nos assistir né lembrando que o vídeo ficará disponível assim que nós encerrarmos ficará disponível preencha o formulário de confirmação de presença né de participação um abraço e até a próxima formação obrigada até mais tchau gente até mais obrigada